Estamos de volta com a Atitude Empreender. Bruno, após o crescimento, então, bastante substancial da loja Subway aqui em Poço, sob o seu comando, então você deu início a novas lojas em Belo Horizonte. Como funciona esse gerenciamento lá em Belo Horizonte? Qual que é a tua frequência de ir e vir? Como que você faz esse comando à distância? Depois da gente lidar do certo aqui em Poço, que até que era um medo no começo, onde a gente estava muito seguro disso, eu vou aparecer em outras oportunidades. Então, hoje eu tento ir lá duas vezes, até que o outro sócio está lá, duas vezes por mês a gente faz essa troca. Ele vem para cá, eu vou para lá, a gente está sempre conversando. A internet facilita muito isso, o WhatsApp. Então, em tempo real a gente está tomando conta de tudo. As câmeras hoje em dia ajudam bastante também. Você monitora a distância, então. Até do celular mesmo. Quais as dificuldades e facilidades de se trabalhar como franqueado? Olha, a facilidade é o suporte que eles dão. É muito fácil. Eles te dão suporte de sistema, de fornecedor, treinamento, tanto para o franqueado quanto para os funcionários. Então, isso é muito fácil. Fica muito fácil se trabalhar dessa forma, que ele já tem um projeto pronto, te entrega, você só tem que fazer rodar, entre aspas. E a dificuldade, se você é muito criativo, você quer inovar sempre, você não pode, porque a franquia tem que ser do jeito dela. Então, você fica engessado. Então, se você não consegue trabalhar engessado, é melhor nem ter franquia. Agora, é porque eles te dão tudo pronto. A campanha de marketing vai ser essa, o sistema vai ser esse, o fornecedor vai ser esse. Pronto, não tem o que falar. E se tem algum suporte adicional, além daquilo que a franquia, vamos imaginar assim que a sua unidade começa a se destacar, você tem algum suporte esse? Não, não, o suporte é o mesmo, independente se a unidade está muito boa ou ruim. Até que para as ruins, eles dão um suporte maior, porque ele está precisando de uma ajuda. Mas, não sempre, qualquer coisa liga para o que tem um consultor. Então, é muito fácil trabalhar com franquia por conta disso. Então, tem esse consultor que vem uma vez por mês aqui em Poços, é como se fosse uma auditoria. Vem aqui em Poços, dá treinamento, faz um checklist de tudo, limpeza, atendimento, qualidade do produto, horário de abertura, horário de fechar. Então, assim, é bem rigoroso esses critérios, né? Até para a gente não ter surpresa com nada. Então, eles vêm uma vez por mês, mas sempre tem essa disposição. Então, eu ligo para o consultor, estou com um problema aqui. Pode vir, eles já vêm, mandam. Então, nessa parte, eles ficam bem em cima. Até para manter esse padrão mesmo que a franquia tem que ter. Com relação à parte de marketing, você especificamente tem que seguir só aquele marketing que ele é nacional, ou seja, aquele voltado especificamente que atende todos os franqueados de uma só vez? Ou você tem alguma liberdade também de criar alguma coisa nesse sentido? Pouca liberdade. A gente tem que fazer essa campanha nacional, até porque o Royalty é um pouco destinado para isso. Mas o marketing regional, a gente tem essa liberdade, essa mínima liberdade de fazer alguma coisa. Então, uma propaganda, um patrocínio, alguma promoção, desde que com o consentimento deles, a gente consegue aplicar a nível regional. A parte de controle de estoque, vocês trabalham com alimentos. Então, a ideia é oferecer sempre tudo novo, tudo fresco, com qualidade diferenciada. Como é que funciona essa parte de gerenciamento relacionado ao controle de estoque? O sistema que eles fornecem para a gente ajuda bastante nisso. E a gente vai vendo a demanda conforme a semana. O nosso pedido é feito semanalmente. Então, a gente faz o pedido na sexta-feira, chega na outra semana e dura uma semana certinho. Então, assim, semanalmente está chegando produto novo. Como vem tudo congelado, então é mais fácil de você controlar. Então, vem pão congelado, cookie congelado, tudo congelado que é mais fácil de controlar. E o sistema dá um suporte muito bom para isso. A gente sabe o que está saindo, o que está saindo menos, o que está saindo mais. Então, dá para a gente controlar certinho. O que você vai pedir mais, pedir menos. E tem uma coisa que você adquire aqui ou realmente vem 100%? Só os vegetais. Só os vegetais. Vegetais, alface, tomate, rúcula, a gente passa para a franquia, o nosso fornecedor, eles aprovam ou não e a gente pega todo dia. Então, assim, até para falar dessa qualidade mesmo, né? Então, alface é cortado todo dia, tomate, cebola, os nossos vegetais é tudo novo todos os dias. E os produtos, os produtos vêm tudo assadinho, tudo congelado. Fala para a gente um pouquinho sobre o cardápio da Subway. O cardápio é uma inovação que veio para o Brasil, né? É customizado. Então, assim, você pode fazer o lanche de acordo com o seu gosto. Vai chegar lá, vai ter carne, vai ter frango, vai ter peixe, vai ter só salada, vai ter só molho. Tem gente que gosta só do pão com molho. Então, assim, você monta de acordo com o seu gosto. Você diz, ah, eu não gosto de carne, tem outras opções. Eu não gosto de frio, tem outras opções. Eu gosto de quente ou frio. Então, a gente dá uma infinidade de opções para a pessoa fazer, para poder sair de lá o mais satisfeito possível. E tem um processo de sugestão? Porque a pessoa chega e vê aquele monte de coisa, pode ficar até sem direção, né? Sim, tem. A gente tem 22 lanches prontos, entre aspas, vamos dizer assim, porque não são prontos, que é a pessoa que vai montar. Mas tem as sugestões, 22 sugestões que ele pode alterar ou não. Pode colocar adicional, tirar. Então, assim, o cliente é que manda. Ele chega lá, eu quero assim, 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 e a gente faz. Mas tem essas 22 sugestões, que sete delas são, cada dia da semana, uma promoção. Então, assim, para já chegar lá e já falar, ah, eu gosto desse. Bruno, a Saba aposta muito nas refeições voltadas para a vida saudável, né? Fala um pouco para a gente sobre esses detalhes, né? Que tipo de cuidados você tem nesse sentido, né? E como isso hoje atrai o público jovem, que é o foco principal de clientes da sua loja, né? Sim. Essa é a tendência que o Saba trouxe para o Brasil, né? A gente começou nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil. E hoje, assim, todo mundo quer ter um alimento saudável, quer comer rápido, né? A gente está nessa agitação, então quer comer rápido. E o Saba oferece isso. A gente não trabalha com fritura, é tudo grelhado ou frios. A gente tem bastante saladas. Então, a pessoa pode montar o lanche do jeito que ela quer e a gente oferece essa qualidade, essa agilidade que ela quer. Quer chegar no Saba e quer comer bem, rápido e com qualidade. Então, a gente oferece isso para o cliente. E quantas pessoas por dia passam pela Saba? Entre 300 e 500 pessoas. Com o público é o jovem mesmo. A gente está tentando atingir outros públicos, mas o público é o jovem mesmo. Assim, o maior público nosso hoje é esse. Tá, então você vê como um cliente, assim, em expectativa, né? Como proposta futura, aqueles que não são jovens. Com certeza. A gente tem alguns convênios com algumas empresas ali do centro, com banco, com escolas. A gente tem a promoção da carteirinha de estudante, apresenta a carteirinha e ganha o refrigerante. Então, assim, a gente tenta atingir todos os públicos, né? Crianças, os pais levam as crianças, até para disseminar um pouco dessa alimentação saudável mesmo, que já está tomando conta mesmo. A Saba, então, é focada no lanche rápido, né? Você chega e rapidamente você está pronto para ser ingerido, né? Para você se alimentar ali na loja. Vocês têm algum tipo de trabalho onde você leva esse lanche saudável ao cliente? A gente tem trabalho com delivery, né? De segunda, de terça a domingo, na verdade. A gente tem esse delivery, que é para trazer um pouco de comodidade mesmo. Que a gente vende, eu costumo dizer que a gente não vende lanche, a gente vende saúde. Então, em cada isso, a gente traz também a comodidade. Então, não quer pegar uma fila ou não quer, às vezes é difícil arrumar um lugar para estacionar também, que está complicado ali no centro. Mas a gente leva até em casa também. A parte de nutricionista, você é obrigado a ter um nutricionista lá? Ou você já recebe isso tudo detalhado? Como funciona essa parte de esclarecer o público aquilo que você tem lá à disposição? Não, não temos um nutricionista lá, mas tem as tabelas nutricionais que são atualizadas mês a mês. Então, se o cliente tiver alguma dúvida, ele fala, Deixa eu ver a tabela de alergênicos ou a tabela nutricional. Então, está ali para ele não correr nenhum risco para um molho lá de pimenta e ficar empipocado. Então, não tem esse risco. A gente tem tudo lá descrito, até por circulância alimentar mesmo. Bruno, a sub, ela começou pequena, né? Tem uma história bastante interessante que você vai estar contando para a gente no nosso próximo bloco. E se tornou uma gigante, chegando, inclusive, a dominar o mercado de fast food no Brasil. Ultrapassando grandes marcas que eram consagradas no Brasil. Esse crescimento todo, esse sucesso todo, você acha que se deve também ao fato de estar no Brasil? Porque o Brasil hoje é um dos principais focos da empresa. Sim, acho que o clima do Brasil ajuda bastante. A gente vende esse negócio de saúde, né? Então, vende lanche, vende saúde. E hoje está muito academia, essa vida é saudável. Então, e o Brasil oferece um clima muito bom para isso. Os lanches são leves, você não fica com aquele corpo pesado depois que você come o lanche. O lanche é leve. Ele sacia a sua fome e te deixa bem. Então, acho que isso porque é o sucesso dele foi essa fórmula que eles fizeram. É, no próximo bloco, então, nós vamos conhecer esses detalhes. Como é que começou a história, como que cresceu e como que atingiu todo mundo. Inclusive, chegando, estando aqui na nossa cidade, em Poço de Caldas. E agora teremos uma dica de como empreender com o Matheus Haddad.